É essa, mano. Tá, rapaziadinha, pra quem não ficou sabendo, pra quem não sabe, né? É, aconteceu ontem uma coisa muito triste no servidor, velho. Como vocês sabem, os ovos é como se eles estivessem jogando no criativo. Os ovos, eles têm limite de vidas, tá ligado? O Richardson, ele começou com duas vidas. Ele morreu no primeiro dia com o Selbit, a morte foi perdoada por seu primeiro dia. E morreu no segundo dia com o Mike e a morte não foi perdoada, velho. O que significa que o Richards só tem uma vida sobrando, tá ligado? E da mesma forma, todos os outros ovos têm menos vidas. O que aconteceu ontem foi que um ovo que só tinha uma vida sobrando morreu, que é o Bob. Eu tenho uma foto, pra quem não sabe o que é o Bob, o Bob é esse aqui, mano. Eu tenho uma foto no meu álbum, cadê? Não, 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 não Não tem uma foto, não tem uma foto, chat Ah, aqui, ó Mano, ó Pra quem não sabe, o Bob é esse aqui, chat Esse aqui é o Bob, tá ligado? E aparentemente ontem ele faleceu Na live do Royer O server, ele tá lagado desde que os franceses entraram E, mano, mortes por erro técnico Não contam Então a gente tá vendo se o Bob vai voltar ou não O que a gente vai fazer agora é o seguinte Eu vou assistir o clipe de quando o Bob morreu Pra dar a minha opinião, sincera Se eu acho que deveria ser reavaliado ou não Logo de cara eu digo o seguinte Eu tava online ontem no servidor Eu também sou da América Latina Então, mano É... Eu vi o server largando muito Pra mim tava largando muito Se o Richard tivesse morrido comigo Eu teria achado muito sacanagem, tá ligado? Porque pra mim tava muito lag Esse aqui é o clipe Do Bob morrendo Ok, onde estão os spawners? Eles estavam exatamente na dungeon que eu morri, mano Essa dungeon é muito difícil E o Royer não tava nem com a armadura completa, velho Essa dungeon é muito difícil Vamos lá, chat Seguramente ele spawner... Ai, cabrón Ó Aqui deu pra ver um lagzinho já, hein Esse é o clipe da hora e o momento em que o Bob morre, mano Ó, aqui dá pra ver um lag, mano Que ele acerta o villager, ó Ai, cabrón Ah, não, não é lag, não é lag É um ilusionista, velho Por isso que não dá dano Ai, cabrón Calma aí Tá meio lagado, hein Seguramente ele spawner Ai, cabrón Se bem que não, hein, mano Pegou bem na hora Ai, cabrón Pô, pegou bem na hora Ele que jogou mal mesmo Tá, aqui ele morre Não, já está Não posso Não posso Não, me vão matar, me vão matar Bobi Ó, o bicho tá atacando ele e não tá lagando, mano Me vão arrematar, Bobi Aí estão os spawners Aí estão os spawners O Bobi vem e joga a maior play do mundo, mano Ele pega e protege o corredor de bloco Mata o villager E revive ele, tá ligado? Ok Se vai romper La armadura Mano, não tá lagando, velho Ele tá conseguindo comer a comida, ó Tá curando na hora Se vai romper La armadura Se me vai romper Aí ele tá com a armadura Ele tira Porque ele acha que vai quebrar ela, tá ligado? Só que, mano Essa danja é muito difícil, velho Pra mim Eu fui todo pado de armadura E mesmo assim eu tomei Eu fui morto, tá ligado? O cara ficou sem armadura, velho Aqui é a segunda morte dele E agora que o Bob vai de F, velho E agora, mano Bob Que o Bob vai de F O Bob vai tentar salvar ele E morre também, mano Então, bom Ele Não tava com lag, mano Sinceramente, na minha opinião Sendo advogado do capeta Porque eu amo o Bob Eu queria muito que o Bob voltasse, mano Seria muito triste Não ter mais o Bob Mas Sendo justo Não é só sobre ele É sobre o Bob também Por exemplo O Richarlison ontem tava com lag Eu tava com lag Talvez O Bob estivesse com lag Mas, mano Ele foi pra uma dungeon muito difícil Sem armadura, velho Não lagou, mano Ele não lagou, tá ligado? Eu não sei o que aconteceu Que ele nem se preocupou Ele achou que tava de boa, mano Ele achou que realmente Não tinha acontecido nada, tá ligado? E eu gostaria muito que o Bob voltasse Eu tô Total disposto a trocar os Itens do criativo lá Pra uma vida Pro Bob voltar, mano Eu não quero que a gente Perca esse ovo, tá ligado? Mano Fazendo carinhozinho no Bob, mano Eu não quero que a gente Perca o Bob, velho De verdade Mas Não lagou, mano Pelo menos Não O jogo dele Naquele momento, pelo menos Tá ligado? Em nenhum momento Da batalha dele com os Pillagers Ele Ele foi pra uma dungeon, mano Que era muito difícil Ele não imaginou Ele caiu no mesmo conto que eu, velho Ele achou que a dungeon Não era tão forte assim, velho Foi nessa dungeon Que ele morreu, tá ligado? Eu morri nessa dungeon também, mano Ela é difícil pra caralho, velho Tanto que eu tô matando Os bichos de Arc Flash de longe, velho Porque simplesmente Esse Pillager Ele dá um hitkill, mano Isso que eu tô com o P4, velho Ele tava sem armadura, tá ligado?